Olá, estou aqui no Mercadão de Carnes Modelo SP com mais uma novidade, mais um lançamento. É o nosso carneiro com tempero uruguaio, embalado a vaca e aqui vai a sugestão. Pode fazer com assado, também frito, do jeito que você quiser. Só vim no Mercadão de Carnes Modelo SP e garantir o seu carneiro. Horta daquele jeito, temperinho maravilhoso, preço especial. Venha pra cá! Legenda Adriana Zanotto